Música Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Já vai deixando aquele like pra fortalecer e não esquece Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos ou lives do canal Beleza? Não custa nada e ajuda demais Galera, seguinte, hoje eu tô trazendo aqui a indicação muito doida, velho Muito doido e vai mexer aí com o seu psicológico se pá O que acontece? O nosso inscrito Erasmo que está no grupo do WhatsApp do canal Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp do canal, deixe seu número aí nos comentários que eu adiciono vocês, beleza? O Erasmo, nosso inscrito aí bolado, mandou alguns vídeos dessa seguinte vertente sobre IA Que é, nada mais nada menos, que é a inteligência artificial E o que eles estão fazendo, velho? Estão criando aí algumas músicas e também alguns covers, vamos dizer assim, com as vozes de Chester Ou até mesmo do Mike Chinuda E o KZ, pô, eu nem sei como é que se pronuncia isso K-A-S-E-P-O Postou no dia 26 de 5 de 2023 E ele coloca aqui na descrição também, vocês estão vendo aqui na tela, o seguinte recado Essa música foi feita usando modelos de vozes clonados Inteligência artificial de Chester Bennington e Mike Chinuda Com o programa S.O. Vits SVC Não para fins lucrativos, por favor, deixe o like e se inscreva se quiser mais conteúdo Todos os respeitos devidos pela lenda que esteve e estará sempre em nossos corações Isso é importante, né? Que ele colocou aqui O Chester Bennington E para o resto da banda Link Park Mike Chinuda Brad Dave O Phoenix Rob Burton Nosso queridíssimo baterista E o Joe Han O Mr. Han Nosso DJ A letra e música são originais escritas por mim Olha que interessante Mas com a intenção de soar muito como Link Park Peço desculpas se isso for perturbador Isso foi pra alimentar minha criatividade E testar as capacidades dos clones de IA De inteligência artificial Especificamente para gritar Os screamers, no caso, né? E saiu muito melhor do que eu esperado Então vamos ver aqui Vamos conferir Eu confesso que o começo da música já me deixou com um pouquinho de medinho Vou mentir Uma sensação meio estranha, sei lá Mas é isso Vamos conferir aqui Espero que seja tão bom quanto falaram, né? Vamos conferir aqui Vamos conferir aqui Vamos conferir aqui So I fall back into the same patterns Shamed of myself But I know I gotta have it I know it deep down There's a problem But instead I'm addicted to the voices in my head And they said You say there's something wrong Is out of my head Cause I'm rejecting your reality You say there's something wrong Is out of my head Cause I'm rejecting your reality Parece que isso é perturbador, velho E não foi porque ele falou essa palavra que ficou na minha cabeça, não Mas assim, caraca, que viagem, né, velho Uma vez houve a discussão, né, sobre a questão de usar holograma de Chester A banda disse a todo momento que nunca faria isso E passou muita coisa pela minha cabeça aqui Deve estar passando pela de vocês também Ainda tem um minuto e meio aqui dessa música A letra é boa Mano, ficou muito parecido e assustador, velho E nesse momento que a gente está passando por essa questão toda aí De discussão sobre inteligência artificial É meio que bizarro, né Mas confesso que estou gostando, assim Mas estava receoso no começo E passou muita coisa na minha cabeça Por isso eu estou meio quieto aqui Porque é meio... É, que viagem, velho Um negócio meio inimaginável, né Há pouco tempo atrás, né Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Que loucura, meus amigos Que loucura Mas, cara, a criatividade do cara é inegável Que... É maneira, velho Estou gostando O clipe também fez aí estilos As buscas novas aí do Midrior há 20 anos, né Fez alusão aí ao CD Que... As buscas que não foram lançadas Que eles lançaram em comemoração no box E é isso Vamos continuar ouvindo aqui Depois, no final Vou falar mais um pouco E espero a opinião de vocês aí Nos comentários, tá bom? No, eu vou não accepte apologies Cara, essa parte aí Confesso que me fez lembrar muito Figure 09 Essa parte do Screamer aí, mano Não me sai da cabeça Caraca, velho Que maluco isso O Erasmo mesmo falou que parecia até Comecei a discutir lá no grupo sobre isso E o Erasmo falou Que lembrou muito a pegada de With You Com o sample do Nambi É uma mistura muito louca, velho Mas me lembrou, assim, de cara Essa parte aqui específica Que eu vou voltar um pouco pra vocês Prestar atenção Depois você vai lá A figura 09 Pra vocês sacarem qual é a música E pesquisar Me lembrou pra caramba, velho Eu tava escutando ela, tá ligado Que viagem, viajante Vamos voltar aqui um pouco pra vocês verem isso Presta atenção, hein Eu predico isso antes de tudo E agora eu não Eu não vou deixar de tudo E agora eu não Eu não vou deixar de tudo E agora eu não Eu não vou deixar de tudo Parece pra caramba com figura 09 Vou falar em português Seager 09 Caraca, que viagem, meus irmãos Que loucura Que nostalgia Inclusive o Live in Texas Foi o meu primeiro DVD Ganhei de presente da minha prima Que um amigo dela trouxe de São Paulo Foi uma das melhores coisas Que aconteceram na minha vida, meu irmão Lembro como se fosse ontem E é isso Vamos que vamos Vamos seguir aqui Essa parte aí O Erasmo comentou No grupo Ah, o Hugo botou também Fibur 09 Scream também Concordo Ele concordou comigo E essa parte agora do final também O Hugo citou que Esse sample é do Nambi Óbvio Indiscutível isso aí, né E também falou que nessa música Ele pega Ele lembrou algumas partes aí De UFO Que viagem Gostei, gostei E ficou chiclete, né Ficou muito da hora Muito louco Temos aí Essa parte semelhante Com o Nambi Tanto no começo Quanto no final Aqui Deixa eu ver Ó E se vocês forem mais minuciosos ainda Dá pra perceber que tem um traço também Da música Hands held right Do Minutes to Midnight Véi Que viagem é essa, meu irmão Eu fiquei empolgado com isso aqui, véi Muito louco isso aqui Gostei, gostei Ficou chiclete, né, véi Ficou um bagulho louco Esse refrão aí Gostaria de saber a opinião de vocês Sobre isso Eu gostei da música, véi No início eu tive um impacto aí Meio Daquele jeito, né Que eu falei lá Fiquei meio cismado assim E tal Mas, pô Por essa junção aí Que essa genialidade que ele teve aí De fazer esse bagulho aí Essa letra Interessante, interessante Como ele destacou aí Não foi no intuito de ganhar dinheiro Nem nada E tem muito respeito pela banda Foi motivado a promover a criatividade dele E testar a inteligência artificial Principalmente na parte dos screamers Dos gritos É polêmico isso aí Polêmico demais Mas Eu achei agradável até a música Muito da hora Sei lá É porque também A gente também tá tendo essa sensação de Lançamento e comemoração Dos 20 anos do Meteora Sobre algumas músicas Que não foram lançadas E fica assim na cabeça Essa parada, né Tipo Vocês estão entendendo o que eu tô falando Então é isso, galera Forte abraço Vocês não estão sozinhos Não esqueçam de comentar Esse assunto é polêmico E Digam que se você gostou ou não Digam sobre essa questão toda De inteligência artificial Vamos conversar Vamos interagir Forte abraço dos vídeos pra vocês E até o próximo vídeo Valeu Tchau É nóis Tchau 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 Tchau